Vocês vão vir aqui nos destacar a gente com o gato dos jogadores do Pai do Flamengo. Onde tem a ver a profundidade do Pai dos Santos do Mundo em Pelotas? Por átulos, vítimo, não escrevem qualquer banco do Pai do Flamengo. A faca, a gente quer dizer, o Pai dos Santos do Mundo em Pelotas. Os turma a maior prática do Pai dos Santos do Mundo em Pelotas. A historicidade do Pai do Flamengo é, que depois de ter uma desmantelada a gente com o Pai do Flamengo, que é um grupo de rule 250 e o Pai do Flamengo, que é um grupo de artes inútecimentos. Ela vai me desmantelar, mas é um grupo de lixo e um grupo de artes em Pelotas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. se o parecâ� da área está no O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? O que é o que é o que é? E aí, agora, vai ser vinagre aqui. E aí no dia, 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 dia... Aí eu vou ter um computador. E aí, eu vou ligar aqui. Mas tem que ir com quem tem as redes sociais. E aí, então, se você encontrar, e você não tem que ir coletäm para vir meu... Eu não tenho motivated para as mudanças. Mas eu não falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. E aí, eu falo assim, eu falo assim. Então,よう know, eu se lembro. Eu falo assim, eu falo assim. Eu falo assim, eu falo assim. Eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. Você não é? Então, vamos lá. com o Secretário de Saúde, que informou que o preço de saúde é uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Calotas, que é responsável pelos atendimentos. Sendo que os vereadores estão realmente UF. O atendimento ocorre de terça a sexta-feira, no período da tarde, e são distribuídas 15 fichas, maridos e gelados. Não a questão das vias, que são salvados, são direitos com habilidade da Secretaria de Logas, que, afirmando que a manutenção será realizada nos próximos 30 dias e que não há previsão orçamentária dentro do município e no Conselho Federal ao assaltamento de novas vias. Quando as vias estão implementadas, as Secretarias do Ministério do Rio de Janeiro já realizam o trabalho de ensaio e patrulhamento nos concitados, enquanto o limpeza das valentas será feito nos próximos dias. Sobre a questão do esgoto e impugnido, deve ser feito a sua inserção pelos telefones 3686-144-1115.